Música O bom funcionamento das células envolve a devida manutenção da composição dos líquidos corporais. Para entrarmos nessas discussões que envolvem a regulação da composição e volume do meio interno, a regulação de sais e outros solutos, a regulação da água ou para que serve a excreção e os órgãos associados, devemos olhar os organismos, a partir de agora, como dispersões, como complexas dispersões. Isso tudo considerando que a composição dos líquidos corporais devem ser mantidas relativamente constantes. Vale falar aqui que relativamente constante não significa algo parado, não significa algo sem variação, mas significa a admissão de certa flutuação das variáveis inerentes ao líquido corporal. Variáveis inerentes aos líquidos corporais. Agora, admitir certa flutuação não significa também admitir uma flutuação em demasia, pois flutuações em demasia podem levar o organismo a um estado patológico ou mesmo a morte. Assim, em outras palavras, ao propósito da manutenção dos líquidos corporais dentro de limites e intervalos de variação que são propícios para o pleno funcionamento celular. Contudo, por outro lado, basta interagirmos de múltiplas formas com o ambiente para que a composição do meio interno seja alterada. Isso porque basta a ingestão de água para se alterar a concentração do meio interno. A ingestão de alimentos acrescentará inevitavelmente uma série de moléculas no corpo e muitas outras coisas, como se o ambiente ficar mais frio ou mais quente, ou se a gente realizar algum esforço físico, o animal realizar um esforço físico. Todos esses fatores são exemplos de eventos que podem gerar mudanças na quantidade de água, eletrólitos e outros elementos do corpo. Assim, para que a composição do meio interno seja alterada, basta estar vivo. Não à toa, os animais contam com grande diversidade de mecanismos para lidar com potenciais alterações do meio interno, mantendo-o relativamente estável. Agora, antes de tudo, vamos rever alguns conceitos básicos de química. Vamos lembrar o que é uma dispersão, ok? Uma dispersão é uma referência geral em relação às misturas, onde temos um material disperso, que podem ser solutos em geral, como o sal de cozinha, que é o cloreto de sódio, ou elementos maiores, como partículas maiores, a exemplo das células do sangue. Além do disperso, uma dispersão é composta por um dispersante, que, no caso dos organismos, e por que não falar, né? E no caso da natureza conhecida do nosso planeta como um todo, o mais crucial dispersante é a água. Não à toa, a água é considerada o solvente universal. No caso dos organismos, a imensa maioria dos processos biológicos do meio interno se dá em meia-coso. Existem alguns tipos de dispersões, que são as soluções, as soluções coloidais, ou simplesmente coloides, e as suspensões. Entre as coisas que definem essas categorias de dispersões, uma coisa chave é o tamanho do elemento disperso. Se o disperso for menor do que um nanômetro, como a água salgada, sal dissolvida em água, temos uma solução. Se o disperso estiver entre um nanômetro e um micrômetro, temos um coloide. Como a mistura de água e alguma proteína, a gelatina é um coloide bem famoso, não é verdade? E, por fim, temos as suspensões, que são os casos quando as partículas são maiores do que um micrômetro. Podemos ver ali aquele rio, com água turvada, pela presença de argila ou barro dissolvido, ou a própria água com areia da imagem mais acima. Esses exemplos são exemplos de suspensões. No nosso corpo, o sangue é uma solução, pois temos água e solutos pequenos, como, por exemplo, sais e glicose, dissolvidos em água. É um coloide também, pois temos água e proteínas. Pois é, e também é uma suspensão, pois temos água e partículas grandes, que são as próprias células sanguíneas, como as hemácias. Pois bem, visto quais são as dispersões e considerando sempre, daqui para frente, esses conceitos químicos, vamos ver agora como é a compartimentalização dos líquidos corporais. O conteúdo líquido que está dentro das células chamamos de líquido intracelular. Então, todo o conteúdo que corresponde aos citoplasmas de todas as células do corpo é o compartimento líquido que chamamos de líquido intracelular. Certo? Por conseguinte, todo o líquido que se encontra fora das células constitui, por sua vez, o compartimento chamado de líquido extracelular. Esse compartimento é subdividido em plasma, ou seja, a porção do sangue que não é celular, e o líquido do interstício, ou seja, a parte líquida que preenche os espaços entre as células. Comumente, usamos os acrônimos dos líquidos intra e extracelulares para facilitar a nossa comunicação. Assim, você verá as denominações líquido e leque para designar, respectivamente, líquido intracelular e líquido extracelular. Essa anotação é bem comum e adotaremos aqui também nas nossas discussões sobre a fisiologia da excreção. Como dito, a água é o solvente-chave do meio interno e representa uma grande porcentagem do peso corporal. Considerando um ser humano adulto, cerca de 50% a 70% do peso corporal é de água. Em média, então, temos que 60% do peso corporal é água. Essa porcentagem varia conforme a quantidade de gordura que o indivíduo tem no corpo. Naturalmente, é característica intrínseca das mulheres ter mais gordura do que os homens. É o que torna seus corpos mais curvilíneos, por exemplo. Dessa forma, se pegarmos esses valores dos extremos, 50% e 70%, é deduzível que as mulheres que infelizmente sofrem de obesidade têm as menores porcentagens de água corporal, enquanto que homens bem magros têm as maiores porcentagens de água no corpo. Contudo, é seguro dizer que a porcentagem corporal da maioria das pessoas flutua ali em torno de 60%. E isso tem bastante significado clínico, pois variações abruptas do conteúdo hídrico refletem alterações do peso corporal. Assim, por exemplo, se alguém teve uma queda brusca de peso e não há nenhuma outra explicação mais plausível, se atribui essa perda de peso à perda no conteúdo de água corporal. A água corporal abarca uma série de substâncias, como sais e proteínas, e está distribuída nesses compartimentos líquidos do corpo que a gente acabou de ver, ou seja, os líquidos intra e extracelular. Se pegarmos um indivíduo, digamos, de 70 kg, e se 60% desse indivíduo for água, então, esse indivíduo tem 42 kg de água no corpo. Como a densidade da água é igual a 1, isso significa que esse indivíduo tem 42 litros de água no corpo. Esses 42 litros totais se distribuem aproximadamente da seguinte maneira. Dois terços compõem o líquido intracelular e o terço restante o líquido extracelular, perfazendo, então, uma quantidade em torno de 28 litros no líquido e 14 litros no leque. A complexidade da manutenção bem-sucedida da estabilidade relativa dos líquidos corpóreos não para no fato de ter entrada e saída de materiais no corpo, mas ganhamos também em complexidade, pois a interação entre os próprios compartimentos líquidos, ou seja, temos um grande dinamismo no movimento de materiais entre o líquido e o leque e entre o plasma e o interstício. Nessa linha, há passagem de material do plasma para o interstício e vice-versa, governado pelas ações de forças hidrostáticas e oncóticas, assim como a passagem de água e solutos pela membrana plasmática, algo dependente de transportes passivos e ativos, como a osmose da água, por exemplo, é um evento-chave. Então, fique evidente que no curso da evolução, mecanismos de excreção de substâncias, de regulação, surgiram nos habilitando e habilitando os outros animais a controlar a composição e outros atributos dos líquidos corporais. Legenda por Sônia Ruberti